Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu vou dar aqui alguns avisos importantes antes de falar das vagas aqui desse vídeo. Aqui nesse vídeo, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar de vagas de auxiliar de serviços gerais, de porteiro, de auxiliar de produção. Mas antes deixa eu dar uns avisos importantes. Bom, nós fizemos uma reunião agora há pouco, esse vídeo está quase em tempo real, e nós decidimos que essa semana não faremos mais nenhuma live. A divulgação, a partir de agora, será feita somente por vídeos, não divulgaremos mais essa semana, semana que vem a gente faz live, mas essa semana não. Deixa eu explicar porquê. As lives são uma ferramenta sensacional, a gente encaminha na hora os candidatos, e é uma quantidade grande, você vê a última live que nós fizemos agora, há mais ou menos duas horas atrás, nós encaminhamos 249 candidatos para entrevista, né, isso é fantástico, fantástico. O candidato já confirmou ali, a gente já vai mandar amanhã os encaminhamentos por e-mail e ele já vai para a entrevista. Só que o momento, ele está muito complicado, né, tem muita gente que não tem dinheiro para ir para o local de entrevista, para participar da entrevista, não tem dinheiro para pagar o transporte. E aí, a gente já divulgou os encaminhados, vem aquela enxurrada de pessoas pedindo, né, o auxílio-transporte. E, infelizmente, não tem como nós ajudarmos a todos. Então, o que a gente resolveu? Para não haver essa desistência grande de pessoas irem para a entrevista, por falta de dinheiro de passagem, porque a gente não consegue ajudar todo mundo, a gente vai diminuir o número de lives. Porque aí a gente encaminha pelo vídeo, uma quantidade menor, aí consegue verificar quem vai e quem não vai, quem não vai, se é por problema de transporte, mas aí a gente tem tempo hábil para conseguir se organizar, aqui internamente. Então, por isso que a gente resolveu que não faremos live essa semana, tá? No sábado, nós teremos uma nova reunião nossa, aqui do Gera Duvidas, da executiva do Gera Duvidas, onde aí nós vamos decidir qual rumo que nós vamos tomar. Tá legal? Então, preste atenção que eu vou falar as vagas agora. E nossa gratidão aí para você que está ajudando a manter as ações aqui do Gera Duvidas, tá? Bom, vagas para auxiliar de serviços gerais, para a Baixada Fluminense, para a cidade de Nova Iguaçu, são quatro vagas. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não precisa de experiência. Por isso, essas vagas, o salário médio delas é de R$ 1.386,00 mais os benefícios. Porteiro, são três vagas. Duas para Jacarepaguá e uma para Tijuca. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência. O salário é de R$ 1.443,00 mais benefícios. Auxiliar de produção é para uma indústria localizada em Campo Grande, de alimentos. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não precisa de experiência. São cinco vagas. Essa indústria até já tinha um tempo que não passava vagas para a gente, está voltando agora, voltou hoje. O salário médio é de R$ 1.446,00 mais benefícios. Então, esse é o conjunto de vagas desse vídeo. Se você pretende fazer a inscrição, aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar e fazer a inscrição. Você vai clicar, vai abrir o formulário de cadastro. A primeira pergunta é qual o código da ação. O código dessa ação aqui é 409, código 409. Então, você vai botar lá 409 e vai preencher o restante do formulário. Nossos voluntários vão receber e amanhã vão estar enviando os encaminhamentos aos candidatos selecionados. Está ok, pessoal? Bom, então foi aí o aviso importante. Essa semana não teremos live. Aquele que puder ajudar a manter as ações do Gerando Vidas, por favor, ajude. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.gmail.com Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe.